Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, família Canção Nova. Olha só, clima de Natal. Já desejando a você, já, uma boa preparação para o Natal. Já estamos no Advento, na primeira semana, preparando o nosso coração, preparando a nossa alma para receber Jesus. Ele que já está no meio de nós, mas nós preparamos para que ele nasça mais uma vez no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Como é que estão os preparativos para o Natal aí na tua casa, na tua família? Rezando, celebrando, perdoando. Tempo de reencontro, não é verdade? De perdão, de confraternização. Natal também é tempo de solidariedade. Todo esse clima, todos esses sentimentos que envolvem o Natal, sentimentos cristãos. A gente não pode ir nessa tendência do consumismo, não. Mas todos esses sentimentos cristãos, que envolvem o Natal, que eles apostam estar chegando até a sua casa, tá bom? Nós aqui já estamos nos preparando e eu gostaria muito que você também entrasse nesse clima e se preparasse também para que todos nós tivéssemos um bom e santo Natal. Bom dia e seja muito bem-vindo. Abraço a você de todo o Brasil e além Brasil, que reza conosco de canto a canto, de leste a oeste, de norte a sul. Saiba que ninguém fica de fora da nossa família. A família dos filhos e filhas de Deus. Seja muito, muito bem-vindo. Já começo com uma frase do Monsenhor Jonas Habib, porque ele também diz que ninguém fica de fora. Sabe por quê? Ele diz assim, Não desista de ninguém. Pois Deus não desiste de nós. Vou repetir para você. Não desista de ninguém. Olha que tempo propício esse tempo do Natal, hein? Reencontro, reconciliação. Não desista de ninguém. O ano está acabando, tem alguém que você deixou esquecido, de repente um desentendimento, alguma coisa que ficou mal entendida, mal esclarecida. Não desista de ninguém. Porque Deus não desiste de nós. Isso já enche o nosso coração de esperança, hein? Deus não desiste de mim, nem de você. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Valdemir. Deus não desiste de nós. E nós não vamos desistir de ninguém. De ninguém. Bom dia para todos nós. Você sabia que essa música que começou o nosso programa está no nosso CD de Natal? Ai, eu sabia. Coloquei sua homenagem, Márcio. E de todos que estão nos acompanhando. CD maravilhoso. Pois é, que delícia você se preparar para o Natal. Olha lá, mais uma palhinha para você. Simplesmente Natal. Ah, não. Vamos escutar um pouquinho, né? Olha lá que delícia. Você preparando o seu coração para o Natal. E a sua casa se enchendo com essa melodia. Veja se não é verdade o que eu disse para você. Preparado com muito carinho, com muito amor, com beleza. Sim. Igual a esse CD, não existe. É só na canção nova. Mesmo que você diga, Márcio, já ouvi esta canção. Ah, meu amigo, mas não desse jeito. Tá certo? E eu estava pensando ainda ontem, a alegria, ela faz com o nosso coração o que o sol faz com as flores. Abre. A luz do sol, a luz do sol, as flores vão se abrindo. Quase desabrochando. E debaixo da alegria, o coração vai se abrindo. Por isso que são canções alegres, gostosas, que a gente ouve, 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 ouve e não se cansa. Porque esse clima gostoso vai abrindo o coração e Jesus vai entrando na nossa vida. Está aí, simplesmente Natal, um CD inédito na canção nova, preparado, produzido especialmente para esse momento que nós estamos vivendo, para que você possa ter um Natal mais de Deus. Amém. Amém. Temos aí participação do Eugênio Jorge nesse CD. Temos a participação do Peter de Laura, além dessas canções maravilhosas e instrumentais. Agora, a dica importante, Márcia, é a seguinte, e para você que está em casa, porque se você demorar, você vai perder muito desse clima de Natal. Então, esse CD tem que estar na tua mão o quanto antes. Então, para o seu departamento de trabalho, para a tua empresa, para a tua casa, para a tua família, não perca tempo. Acho que hoje é um bom dia para você já fazer esta solicitação através do telefone 12-3186-2600. Você também pode adquiri-lo através do loja.cancionova.com. CD Simplesmente Natal, para criar esse ambiente natalino. Como o Márcio falou, a gente vai preparando o ambiente físico e essas canções, porque nenhuma música é neutra. As canções vão preparando o nosso coração e o nosso interior, fazendo de nós, da nossa alma, essa manjedoura para acolher Jesus. E quem quiser caprichar um pouquinho mais, a Canção Nova preparou de uma maneira muito especial um kit de Natal, porque já que você vai presentear as pessoas que você ama, por que não presentear com materiais de evangelização que levam a palavra de Deus e levam céu a um coração muitas vezes necessitado. São seis cartões de Natal. Aqui. Então, olha aí. Seis pessoas já serão beneficiadas. Peguei um para mostrar. Ótimo. Os envelopes lindos, todos coloridos. Um cartão de Natal, lindíssimo, com uma palavra de Deus, com uma mensagem. Está com reflexo, Val. Virei. Isso. Agora vai. Agora vai. Agora eu vi o cartão. Retratando com arte, com beleza, passagens da palavra de Deus. Então, ali, ó, você acabou de ver pela TV, os reis magos que vão ao encontro de Jesus que nasce. E qual é a palavra que está aí? Então, é a passagem de Lucas 1, 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele fez surgir um poderoso Salvador, para salvar-nos dos nossos inimigos e das mãos de quantos nos odeiam. E quanta gente está precisando ouvir uma palavra dessa de forma pessoal? Deus nos enviou um Salvador para nos libertar de todo o mal e do inimigo. Então, você não dá só um cartãozinho de Natal. Você dá também uma palavra de Deus para cada uma das pessoas. E o que mais tem no kit? E o kit está para lá de especial. Eu vou dizer aquilo que é o meu sodó, tá bom? Que é o Puxando Conversa. É legal, né? Ontem eu vi uma pessoa, se não me engano, é a Maura. Se eu estiver confundindo o nome, me perdoe. Mas, se eu não me engano, a Maura, ela disse assim, Val, eu gosto da caixinha de trocando ideias. Também é, não deixa de ser. Aí eu coloquei lá, é Puxando Conversa. Então, esse é o meu sodó. Eu gosto muito. O Márcio presenteou a gente no Natal do ano passado. Inclusive, quero ver qual vai ser o presente que ele vai dar para a gente esse ano. Ops, brincadeira, Márcio. Quero ver se eu vou ganhar também, né? Vai, a Renata já preparou, né, Renata? Brincadeira, gente. Mas, olha só, o Puxando Conversa é o meu sodó, como eu disse. Porque a gente faz muitas brincadeiras em família. Como o Márcio falou, é um livro em forma de jogo. Em forma de jogo. E um jogo em forma de livro. Eu gostei de um testemunho que nós lemos na semana passada, de uma pessoa que falou assim, que num ambiente corporativo, o quanto foi bacana, mas uma outra trouxe também num ambiente acadêmico. Eram profissionais recém-formados e estavam ali, não eram da mesma religião, crenças diferentes, mas aprofundaram nos relacionamentos. Ela disse que difícil foi parar a brincadeira. Então, estou destacando aí o Puxando Conversa. Mas não para só nisso não, viu, Márcio? Nós, mulheres, gostamos de sacolinha. Então, esses presentes todos do nosso kit vai com uma sacola especial da Canção Nova, bonita demais. E tem o seu livro que eu acho que você poderia falar para nós, porque está numa edição. O livro Quando Só Deus é a Resposta. É uma nova edição, nova capa. Está lindo por dentro. E é um livro que vem ao encontro de muitos questionamentos que as pessoas fazem e que talvez você faça. Porque eu sofria muito no início da minha caminhada, porque eu não tinha as pessoas que me dessem as respostas, que me orientassem como eu precisava. Então, tinha perguntas que eu fazia, né? Se Deus é tão bom, por que tem sofrimento neste mundo? Se Deus me ama, por que Ele levou justamente a pessoa que eu mais amava? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? São perguntas que incomodam a gente. Eu ouvia falar daquele pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão nem nesse século, nem no século futuro, nem nessa vida, nem na outra. E eu ficava pensando assim, meu Deus, será que eu já cometi esse pecado? Esse pecado não tem perdão. Se eu cometi esse pecado, estou perdendo meu tempo. Não tem perdão. E ninguém sabia me explicar. Só falava o que eu já sabia, que era um pecado sem perdão. Mas mais do que encontrar essas respostas prontas, que o livro também traz, esse livro vai ser para nós um caminho para o coração de Deus. Onde nós encontraremos em Deus, o Senhor vai nos responder. Inclusive, há um capítulo especial voltado para escutar a Deus, nos ensinando como escutar a Deus, a resposta de Deus pessoal para a nossa vida. E a chave de leitura desse livro, para mim, é uma palavra de São Boaventura que diz que pela oração a gente obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Também. Repito para você, pela oração você obtém todos os bens, tudo o que você necessita. E a libertação de todos os males espirituais, físicos, emocionais, mentais. Então, eu lhe pergunto, é ou não é um belo presente, né? Esse kit que foi preparado. Maravilhoso! Entre outros itens, e aí você pode conferir lá no loja.cansaonova.com. Mais uma vez a dica. Não perca tempo. Hoje você pode já fazer essa aquisição, presentear os seus amigos, os seus entes queridos. O preço está especial. Sem peças, sem presentes nesse kit para você. Loja.cansaonova.com ou liga para nós, 12-3186-2600. Dessa forma, você ajuda o Projeto Daim Almas. E por falar em Projeto Daim Almas, hoje é um dia especial. Nós temos especial do Projeto Daim Almas durante a nossa programação. Padre Bruno e Companhia Limitada aguardam por você hoje, às 10 da manhã. Então, continue com a gente. Já vou passar a passagem. Eu descobri qual é a passagem que você vai meditar hoje. Filipenses 4, de 4 a 7. É isso mesmo, igual. Como será que você conseguiu essa passanha? Olha lá, sério. Pegue lá, Filipenses 4. Sua avó é uma figura, gente. Eu vou te falar. Filipenses 4, do versículo de 4 a 7. Já vá pegando aí a palavra de Deus. Quanto a isso, eu vou receber os meus irmãos aqui na bancada, porque hoje ela está muito especial. Casal maravilhoso. São do meu coração. Juliana e Alexandre. Bom dia, irmãos. Bom dia, Val. Bem-vindos. Maravilhoso começar o dia assim, né, gente? Com essa alegria que a Valdênia tem. Graças a Deus. É muito bom estar em comunidade. É muito bom ter irmãos assim, né? Que já nos levantam de manhã. Por onde eu passo, muita gente manda abraços para a Val também. Esses dias, uma pessoa disse assim, fala para a Val que quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Oh, meu Deus. Está certo. Falando aqui no ar, né? Mas é uma alegria estar aqui no Sorrindo para a Vida, junto com o Márcio, com a Mica, com o meu marido. estarmos juntos nessa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus. E eu quero mandar um abraço para o grupo de oração Um Só Coração e Uma Só Alma, lá em Nova Iguaçu, onde nós estivemos. Quero mandar um beijo para a Bete, para a Andressa, e também para a paróquia São Pedro de Alcântara, lá em São Gonçalo. Deus abençoe ricamente todos vocês. Está aqui o abraço, né? Que deixaram. Inclusive, eu trouxe contribuição. Olha só, levanta aí essa... Para você ver se você consegue. Não vai, de verdade. A Marils, ela é sócio-evangelizadora, ela é da paróquia São Pedro de Alcântara, ela chegou com essa sacola assim... Gente, é um super generoso. Está muito pesado. Uma latinha, uma lata de... Como se fosse lata de leite, né? Para quem está nos escutando na rádio. Verde toda decorada. Verde, ela mandou já no clima de Natal, né? Nesse saquinho assim dourado, a gente já está nesse clima de Natal. Então, é isso. Trouxe essa contribuição lá. Marils está entregue aqui a sua contribuição. Eu queria falar também da Água Canção Nova. Opa! Está aqui do lado. Acabei de tomar a minha água. Para quem quiser, aqui, pessoal do Vale do Paraíba, aqui na região sudeste, entrar em contato conosco no contato arroba aguacansãonova.com ou você pode ligar no 3186-2100. Tem condições especiais para hotéis, pousados, hospitais aqui no Vale do Paraíba. Então, você entrando em contato hoje com a mineradora, você vai saber de condições especiais que nós temos para você. Então, essa é a sugestão de hoje. Adquira a Água Canção Nova. Dessa forma, você também nos ajuda na evangelização. Repetindo, contato arroba aguacansãonova.com Maravilha! Abraçamos com todo carinho aqueles que nos ajudam a evangelizar também distribuindo a Água Canção Nova. Um abraço a todos aqui da região sudeste, de maneira especial, aqueles que vêm nas caravanas também para rezar conosco e aproveitam para levar a Água Canção Nova. Muito obrigada! Alexandre, bom dia! Bem-vindo! Bom dia, querida! Mais uma vez aqui substituindo o querido sapo. Maestra é você, Alexandre! Está terminando a vida boa, viu, sábado? Vai sair da lagoa! Eu queria mandar um abraço, Val, três vezes para Salvador, porque esse fim de semana a gente vai estar em três paróquias de Salvador. No fim de semana só em três locais? Três locais. Dia 7, sexta-feira, na paróquia Nossa Senhora da Conceição e Amaralina. No dia 8, na paróquia Santos Cosme e Damião, no bairro da Liberdade. E no dia 9, domingo, o Cairóis da Esperança, na paróquia São Paulo Missionária, em Cajazeiras. Então, um abraço para os soteropolitanos. Ah, um abraço para todos os baianos, um abraço para a Bahia, sempre na sintonia conosco. Eu quero mandar um abraço, mas aí agora é para o estado de São Paulo, é a caravana de quadras. Eles estiveram aqui, Márcio, Ju, Alexandre, Micael, que eu já abraço também. Vieram 46 pessoas para rezar conosco. Sabe o que eles fizeram, Micael? Fizeram uma rifa de um chocotone trufado. Deixaram esse detalhe aqui, que era um chocotone trufado. Ainda bem que deixaram a rifa e não o chocotone. O chocotone, verdade. Se não, esse chocotone não ia chegar na rifa. Eles já perceberam, né? Olha só, mas agradeço a todos as iniciativas da caravana e já motivo você com a sua caravana que vem participar conosco do Osana Brasil, dos demais acampamentos. Eles conseguiram arrecadar R$ 260,15. Legal. Faz toda a diferença. Parabéns, Márcio. Toda a diferença no projeto da Mialmas. Então, atenção caravanas. Se podem ter iniciativas como essa, elas são muito bem-vindas, viu? Olha só o que um panetone trufado não faz, hein? Seguindo em frente, ajudando a gente a evangelizar. Mas quero saber de você. Quais são as suas iniciativas? É fazer rifa? Qual é a sua iniciativa? Já está participando da nossa ação em família? O que você está fazendo? Ou qual é o seu louvor? Nós já estamos em ritmo de Osana Brasil. Quais são os motivos que você tem para louvar e agradecer a Deus? A Micaele hoje te recebe com todo carinho. Bom dia, Micaele Medeiros. Bom dia, Val. Bom dia, bancada. Bom dia, você que está em casa. E essa mesmo é a minha pergunta para você que está conosco. Qual é o seu algo concreto? O que você pode fazer para ajudar a Canção Nova? Já estou aqui, Val, com a minha camiseta. Osana Brasil, a todo vapor. Sexta-feira nós iniciaremos o nosso acampamento de oração aqui na Canção Nova. E aí eu já deixo até o convite para quem está em casa. Já pego aqui a deixa da Val. Você que está vindo com a sua caravana. Você que vem celebrar as vitórias de Deus aqui na Canção Nova. Você pode passar de repente a sacolinha no ônibus. Fazer o seu algo a mais. Quem sabe não tem um outro chocotone que vai vir para a Canção Nova. Você vai fazer o seu algo a mais para ajudar esta obra de Deus. Micaela, eu já contribuí, eu sou sócia, já fiz o meu depósito, já fiz a minha transferência. Mas quem sabe Deus ainda está lançando uma rede no seu coração para que você possa também fazer um algo a mais. Para que juntos, mês de dezembro, nós cheguemos aos 100%. Quero saudar com alegria você que está conosco aqui nas redes sociais. Quero te lembrar. Facebook.com.br Sorrindo para a Vida CN. Mas também o nosso Twitter, o nosso Instagram. Arroba Sorrindo para a Vida. E o nosso e-mail. Sorrindo para a Vida. Arroba Canção Nova.com Ô Val, você falou do Puxando Conversa. Já quero deixar um abraço para a Paola Winterfeld. Eu acho que é esse o nome dela. E ela fala assim. Val, você está falando do Puxando Conversa. O meu preferido também. Ela é professora e ela fala. Eu sou professora e levo sempre para a escola para jogar com os meus alunos. E eles amam. Então é uma forma também de evangelizar os pequenos. Puxando Conversa. Ou jovens principalmente. Você pode adquirir. Interaja conosco. Quero estar com você. Quero conversar com você. E não esquece de subir a hashtag Sorrindo para a Vida para que a gente possa manter essa interatividade. E, Micaele, quantas conversas boas começaram em casa. Eu gosto dele. Em família. Através do Puxando Conversa. Porque ele foi um joguinho pensado para unir as pessoas. Então, são 150 motivações de conversa que não terminam em briga. Para poder brigar jogando, puxando conversa. Já tem que ir para lá muito determinado. Não é? Porque senão não dá conta. Porque são coisas boas. É trazer à tona o que a gente tem de melhor. O que é mais alegre. O que é mais precioso no coração do outro. Quantos pais acham que conhecem os seus filhos e não conhecem? Porque não conversam. Ou não sabem fazer as perguntas certas. Quanto marido e mulher já olha há tantos anos que convivem, mas não sabem certos gostos que o outro tem, certas esperanças, certos sonhos, projetos. Será que você sabe todos os projetos que a sua esposa tem no coração? Você conhece os sonhos do seu marido, do seu pai, da sua mãe? Qual foi o dia mais marcante da vida da sua mãe? Você sabe? Qual foi a maior alegria que o seu pai já teve na vida? Você sabe que alegria é essa? Porque às vezes a gente deduz, mas de verdade a gente não sabe, porque a gente nunca perguntou. Qual foi a última vez que você se emocionou para valer? Ou qual foi o trabalho que você fez na sua vida? Que mais te satisfez que você disse assim, eu tenho orgulho de ter feito isso. Talvez você não saiba nem o seu, né? Porque a gente não se faz essas perguntas. É verdade. Quanto mais o do outro. E eu tenho certeza que esse joguinho, ele vai trazer aí, mais do que um clima de Natal, ele vai trazer verdadeiramente uma experiência de Deus, porque onde o amor é verdadeiro, Deus aí está. E a gente ama o que a gente conhece. Amém, Márcio. Assim seja. Olha, gente, nesse clima de amor, nesse clima natalino, quero colocar, já como intenção de oração, a Ju e o Alexandre já vão nos preparar para esse momento com a palavra de Deus. Quero já colocar você, suas intenções, suas causas. Eu sei que muitos já estão chegando ali pelas redes sociais, mas aquelas que estão no sagrado do teu coração. Quero colocar a nossa ação em família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor a partir dessa frase do Monsenhor Jonas que nós lemos. Não desista de ninguém, pois Deus não desiste de nós. Então hoje, todos, todas as almas, a nós confiadas. Todas as pessoas da sua casa, da sua família, todas as pessoas que o próprio Deus escolheu para que participassem desta ação em família. Quero colocar em oração, pedindo a graça de Deus. Como o Márcio disse, onde o amor está presente, Deus aí está. E nós, com muito amor, chegamos até a sua casa, na certeza de que antes de nós, Deus já chega também, não é, Juliana? Vamos cantar? Vamos. É certeza que nós temos no nosso coração da presença de Deus na nossa vida, na nossa casa. E que nada roube essa presença do Senhor nas nossas vidas. Vamos cantar essa oração, já preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Amamos hoje aqui, nosso Deus, para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo o mal. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Ninguém vai roubar o lugar de Deus. Canta. Ninguém vai roubar o lugar de Deus Ninguém vai roubar o lugar de Deus Vem habitar aqui, Senhor, nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Habita, Senhor, em nossa casa Habita, Senhor, em nossa casa Habita, Senhor, em nosso lar Habita, Senhor, em nossa alma Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Filipenses, capítulo 4, versículos do 4 ao 7 Filipenses 4, do 4 ao 7 Alegraivos sempre no Senhor Repito, alegraivos Seja a vossa amabilidade conhecida de todos O Senhor está próximo Não vos preocupeis com coisa alguma Mas em toda ocasião Apresentai a Deus os vossos pedidos Em orações e súplicas Acompanhadas de ação de graças E a paz de Deus que supera todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus Alegraivos sempre no Senhor Nesta manhã Nesta manhã, irmãos Repito Alegraivos Seja a vossa amabilidade O vosso amor O vosso amor A vossa doçura A vossa gentileza O vosso carinho A vossa paciência Conhecida Conhecida de todos Que você seja conhecido Por ser uma pessoa amável Que as pessoas te conheçam Por ser a pessoa boa que você é Porque o Senhor está próximo Nosso Deus não está só ao nosso alcance Mas ele volta logo Ele vem em breve Portanto Não vos preocupeis com coisa alguma O que está preocupando você? Não vos preocupeis com coisa alguma Não vos preocupeis com nada Em vez de preocupar Em toda ocasião Apresentai a Deus Os vossos pedidos Em oração e súplicas Acompanhado de ação de graças Em vez de se preocupar Reze Recorra a Deus Ore Porque quem reza Não precisa se preocupar E quem não reza Vive afundado em preocupações Que nada resolve E a paz Faça isso E a paz de Deus Que supera todo entendimento Ou toda falta de entendimento A paz de Deus Que vai muito além Do que nós conseguimos compreender Esta paz Vai proteger Vai guardar Os nossos corações E os nossos pensamentos Em Jesus Cristo Nosso Senhor Vai guardar os nossos sentimentos E os nossos pensamentos Em Cristo Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus O grande segredo Para nós não vivermos Atormentados pelas nossas preocupações É voltar o coração É voltar o coração para Deus E ao Senhor Recorrer em oração Esta não é a única Nem a primeira palavra Na Sagrada Escritura Que nos ordena Que a gente não se preocupe Inclusive Nosso Senhor Jesus Cristo Nos deu essa determinação Não vos preocupeis Com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã Terá as suas próprias preocupações A cada dia Basta o seu cuidado Como assim? Cuide do dia de hoje Quando chegar amanhã Você cuida do dia amanhã Para que viver preocupado? Todos os dias Tenha a sua cota de dificuldades Cuida do dia de hoje Porque enquanto a gente está preocupado E se ocupando do dia de amanhã O dia de hoje Está esparramando por aí Não é verdade? São Pedro Ele nos fala Confiai a Deus Todas as vossas preocupações Porque Ele tem cuidado de vós Confie em Deus O que está preocupando o seu coração Se em vez de a gente ficar se atormentando Nós nos voltarmos para o Senhor E confiarmos nele O que é que vai acontecer? Esta palavra nos mostra A paz de Deus A paz que é mais do que sossego Que é mais do que tranquilidade A paz de Deus A paz de Deus A paz de Deus que é muito mais do que a ausência de conflitos A paz de Deus que é paz Mesmo em meio aos conflitos A paz de Deus que é paz antes da luta Durante a luta A paz de Deus que não pode ser abalada Pelas adversidades Pelas adversidades Pelas adversidades Pelas acidentes Pelas surpresas desagradáveis Pelas más notícias Pelo desvario Pela loucura Pela maldade de uma pessoa A paz de Deus A paz de Deus que vai além Inclusive da nossa incapacidade de compreensão Porque tem coisas que a gente não entende E porque a gente não entende A gente não tem tranquilidade Estou aflito porque eu não consigo entender o que está acontecendo A paz de Deus que está além disso Vai guardar não só os seus pensamentos Vai guardar os seus sentimentos A paz de Deus vai proteger seus pensamentos e os seus sentimentos Vai proteger você de enlouquecer Vai proteger você de desesperar Vai proteger você de cair em enfermidades emocionais Vai proteger você de andar triste por aí Se lamentando enquanto a vida passa Porque a vida passa, gente E a pior coisa que nós podemos fazer É deixar a vida escapar Pelos buracos da tristeza Pelas brechas, pelas rachaduras da tristeza Então a paz de Deus Vem guardar os nossos sentimentos E guardar os nossos pensamentos Porque os sentimentos ruins Entram em nós por pensamentos ruins Fulano não gosta de mim Eu que gosto tanto dele Esse pensamento me entristece Nossa, fiz tanto por esta pessoa E ela não reconhece O mínimo do meu esforço Veja, é este pensamento quem causa tristeza Não é o sentimento É o pensamento Aí depois que o sentimento se instalou dentro da gente Aí ele alimenta o pensamento Fazendo a gente pensar cada vez pior Mas é o pensamento Meu marido não me ama mais Isso deixa você triste Não sei se eu estou com a pessoa certa Não sei se essa mulher é a companheira certa Para a minha vida Acho que eu fiz a escolha errada Estou condenado a viver ao lado da pessoa errada Para o resto da minha vida Isso é um pensamento triste, viu? Pensamento triste Meu filho me odeia Meu filho não me perdoa Você está vendo como essas conclusões Elas vão causando tristeza dentro de nós E muitos de nós não sabemos Como eu não sabia me proteger Desse tipo de pensamento Eu aprendi A palavra de Deus me ensinou A eu me guardar destes pensamentos Porque eles são Terríveis, mentirosos e assassinos São pensamentos imaginativos Que eles pegam Um impulsozinho na realidade Mas eles não são a realidade Eles pegam uma fagulhazinha de verdade Para alimentar a mentira E depois eles desandam, gente Igual outro dia eu conversava com uma pessoa Ela tem parceria com uma empresa E a empresa vai enfrentando as suas dificuldades E ela perguntou para mim assim Mas será que esse problema que eu estou vivendo aqui no meu trabalho Não é porque essa empresa parceira Está trabalhando contra mim Foi meu amigo, não é Está passando por dificuldades também E a pessoa, por causa de um pensamento imaginativo Já estava se armando Contra o seu parceiro Aí veja Aí um pensamento que não corresponde à realidade Produz uma iniciativa Uma atitude negativa Cruel Verdadeira Porque ele pensando que estava sendo vítima Vai lá e faz do outro uma vítima Aí o outro apanha E aí não é pensamento imaginativo Apanhou mesmo Se arma contra ele Aí na hora que se arma contra ele Ele confirma o pensamento imaginativo Que ele tinha Bem que eu desconfiei Olha aí Ele não percebe Que foi a ideia errada que causou isso E olha Isso acontece em tudo Enquanto é canto Com seu colega de trabalho Com seu colega de faculdade Com seu colega de curso Com seu vizinho Com a sua amiga Com a sua vizinha Acontece entre irmãos de sangue Acontece entre marido e mulher Acontece entre pai e filho Meu pai está fazendo isso para me castigar Meu pai está fazendo isso porque ele não aceita que eu seja assim Então eu agora vou ser do jeito que ele não quer que eu seja E aí a pessoa adota um comportamento péssimo Achando que com isso vai fazer com que o pai mude o comportamento E o pai vendo o filho agir daquela forma Endurece o coração e se torna ainda pior E os dois vão desse jeito e nesse jogo de forças Até o relacionamento ficar insustentável E pai e filho não se falarem mais Sabe onde é que essa, me perdoe, essa porcaria começa? Aqui ó, dentro da louca da casa Que é a cabeça Os nossos pensamentos Aí começa no pensamento Desce para o coração Azeda o coração E depois que o coração azedou, meu amigo Azeda tudo dentro e fora Porque uma pessoa azeda Ela se azeda, ela azeda o outro Ela azeda as coisas nas quais ela põe a mão O trabalho dela é um trabalho azedo As palavras dela são palavras azedas As atitudes dela são atitudes azedas Porque a raiz dela está azeda Que é o coração O coração é a nossa sede O coração é a nossa raiz Se o coração se estragou Tudo na nossa vida vai se estragando Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos Com as nossas preocupações exageradas Porque pensamentos ruins Produzem sentimentos ruins Que produzem palavras piores ainda Nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos E com as nossas palavras Porque aquilo que a gente diz Acaba determinando o rumo da vida da gente Então eu aprendi a não dizer algumas coisas Primeiro eu não digo aquilo que eu não quero fazer Porque de tanto dizer a gente acaba fazendo Se eu não quero, pra que dizer? Não é? Até vale aqui, num certo sentido, aquele ditado Cachorro que late não morde, né? Só que é o contrário De tanto latir, uma hora o cachorro se enfesa E vai lá e morde mesmo Não deixe sair da sua boca Aquilo que você não quer fazer Porque de tanto falar Você vai acabar convencendo as outras pessoas E você vai acabar se convencendo Chega uma hora que você começa a levar culpa Por coisas que você nem está fazendo Porque aí você não faz, mas você fala Eu não faço, mas eu fico falando Na hora que acontecer as pessoas vão dizer O Márcio já estava dizendo que ia fazer isso há muito tempo Só pode ter sido ele Quando a pessoa começa a se determinar Eu não vou mais amar ninguém Eu não vou mais confiar nas pessoas Eu não vou mais insistir Eu vou largar pra lá Isso acaba modelando o comportamento da gente Sem a gente perceber Por isso os sábios Os homens de oração As mulheres de oração Desde os primeiros séculos do cristianismo Desde o início da nossa fé O que esses homens e essas mulheres Ensinavam pra nós E ensinam pra nós até hoje Porque esse ensinamento não passou O que é que eles nos ensinam Como remédio pra esses pensamentos Imprestáveis Esses pensamentos nocivos Nós devemos confrontar Esses pensamentos ruins Com a palavra de Deus Precisamos Porque é assim que a gente vai vencer as tentações Não é? Às vezes você precisa Na química Eles fazem muito isso Você tem uma solução ácida E você pinga um componente Ela fica alcalina Às vezes o nosso coração Estava ácido Você pinga um componente Acrescenta algo nele E ele fica alcalino Ou vamos mudar aqui um exemplo Você comeu gordura De novo Eu vou contar uma situação que eu vivi Eu fui numa cidade E o pessoal me levou pra comer uma comida mineira Mas tudo frito Porque a comida mineira não é só frita Mas lá tinha o que tinha de coisa frita E gente, olha A comida mineira é muito gostosa Eu gosto muito Então eu entrei Naquele dia Eu não tava controlando muito minha comida ainda E eu entrei na fritura Comi até dizer chega Fritura Chegou mais tarde No meio da tarde Eu deixei escapar Que eu gosto de salame Com queijo picadinho e tal Gente Eu já tava cheio Mas quem é que resiste a um prato de salame E queijo picadinho? Ah Entrei no salame E no queijo picadinho Aí quando eu achei Que eu já tinha comido bastante Você tava em Minas mesmo Não tava? Não? Não Não vou dar detalhes Não vou Ele me levou pra comer Um pastel tradicional Que ninguém na cidade Pode deixar de comer esse pastel Porque era o pastel tradicional da cidade Frito De calabresa Aí eu comi o pastel de calabresa Já Chamando Jesus de Genésio Já que eu já tava Aí eu falei pra Rose Divide comigo Aí eu fui pra noite de oração As atividades que nós tivemos E no final Ele me levou lá Pra poder jantar Chegando no lugar Tinha Um hambúrguer De costela Chegando no pastel Eu nunca Nunca tinha comido Hambúrguer de costela E pra minha felicidade O dono do restaurante Assiste Sorrindo pra vida Fez caprichado Então ele não só fez caprichado Tudo que ele tinha De mais gostoso Ele veio e trouxe no meu prato Diz que não ia cobrar Então teve lá o hambúrguer Teve não sei o que E o trouxa aqui Viu do lado Já 11 horas da noite Uma coisa que eu preciso pedir a Deus Eu devo ter que pedir pra ele me libertar Porque eu adoro caldo de cana Desde a época de criança Mas a gente tem que ter juízo Porque caldo de cana é uma coisa forte 11 horas da noite eu olho pro caldo de cana E diz Nossa, aqui tem caldo de cana Foi a mesma coisa que pedi Ele trouxe pra mim Uma jarra de caldo de cana E eu tomei dois copos Foi um dia de gulodice Que me custou tão caro Que você não imagina Ali na mesa mesmo Eu pedi licença E não vou contar pra você o que aconteceu Mas eu precisei Urgentemente De um sal de frutas Gente, o sal de frutas faz milagre Que alívio Como eu passei a apreciar um sal de frutas Só quem precisou Sabe a necessidade E sabe o bem que faz Tem horas que não é o estômago Porque meu estômago Estava naquele dia revirado Porque eu fui comendo errado o dia inteiro Fui cedendo Ora Ao carinho Das pessoas Porque teve momentos Que eu comi por consideração E horas que eu comi Porque eu gostava mesmo do negócio E mandei pra dentro Só que chegou um momento Que aquilo ficou indigesto Pra mim E isso vai acontecendo Olha Com tudo que a gente vai botando Pra dentro da alma Às vezes nós vamos colocando Tanta coisa ruim Pra dentro do coração Pra dentro da alma Que se a palavra de Deus Não vier ao nosso encontro Como um remédio Nós vamos morrer Empanzinados Nós vamos morrer Com uma indigestão Uma indigestão emocional Uma indigestão espiritual Nós seremos incapazes De digerir o que nós estamos Colocando pra dentro Então como é que Os homens e mulheres Sábios Homens de Deus Nos ensinam A enfrentar e a vencer Nos ensinam A remediar Esses pensamentos Que vão nos envenenando Porque a comida Também o venena Como é que nós podemos Ter remédio Para aquilo Que nos envenena Interiormente Confrontando Com a palavra de Deus Já houve Muitas circunstâncias Muitas Não são poucas Muitas circunstâncias Da minha vida Em que eu estava Doente de tristeza Doente de ódio Doente de raiva Com ciúme Com inveja E ali na hora Em que eu fui rezar Pedindo a Deus Que viesse Em socorro Daquele sentimento Que na hora Eu nem consegui identificar Porque a gente não tem Na hora A gente não consegue identificar Que a gente está Se partindo de inveja Não A gente só acha Que a gente está ferido A gente não consegue Dar nome E perceber Que a gente está Com ciúme Doente A gente só acha Que a gente está ferido Que a gente está afetado Que o outro Não teve consideração A gente não consegue Identificar Que é complexo De inferioridade Aí nós vamos rezar A gente abre A palavra de Deus Aquela palavra Vem como uma luva E abre os nossos olhos E nos ilumina E às vezes a gente chora Diante da verdade Porque você abre Você lê E você percebe Meu Deus Tu que inveja Aí a gente sente vergonha Fica com um pouco De raiva da gente Mas põe pra fora Aquele lixo Sabe E Deus vai curando Nosso coração Cada um de nós Deveríamos procurar Na Sagrada Escritura Essas palavras de cura Porque Deus fala conosco De forma particular Na palavra de Deus Fala Tem promessas Que são pra todos Mas tem aquela palavra Que Deus sabia Que ia encontrar você Desde toda a eternidade Ele sabia Que aquela palavra Ia chegar até você Naquele momento Mais necessitado Da sua vida Mas essa palavra Só chega até você Se você for capaz De abrir o seu coração Pra confrontá-lo Com a palavra de Deus A palavra que toca Particularmente Só nos manda se antes Ele nos deu a força Nos deu a graça E qual é a ordem Do Senhor Nós nesta manhã Porque eu fui percebendo Que a raiva É uma maneira de ficar triste Sabia Tem gente que manifesta a tristeza Sob a raiva Sob a forma da raiva Porque Deus Porque Deus não te deixou Deus não te abandonou Deus está com você E Ele vai te ajudar E se Ele não desistiu E se Ele não desistiu de nós Nós não vamos desistir de ninguém Não foi assim que a gente Começou o programa Se Deus não desistiu de nós Nós não vamos desistir de ninguém Ontem eu dizia com tanta alegria Porque eu fiquei alegre demais Gente De toda a comunidade Canção Nova Abraçar a inspiração Desse sacramental Porque nós tivemos a graça De colocar nesse sacramental Uma palavra de Deus E uma oração de exorcismo Porque a luta contra as forças do mal É grande demais Ontem uma pessoa me escrevia Pedindo oração E eu dei a ela uma orientação Respondi Ela ouvindo o Sorrindo para a Vida de ontem Ela me contou um caso gravíssimo De opressão espiritual Sobre a filha dela Uma opressão espiritual Que se escondia na forma de tristeza e depressão Até que ela resolveu fazer essa oração Sobre a filha E no momento em que ela fez a oração insistente Ela me contou A resposta espiritual que ela teve Da menina Não vou entrar em detalhes Porque senão eu teria que explicar Muito para não gerar confusão Na cabeça de ninguém Mas ela estava ali Com uma filha Deprimida Com tendência a suicida Sobre tratamento fortíssimo Mas no momento em que Ouvindo o testemunho de ontem Ela resolveu Investir na oração Nesta oração Sobre a filha Houve uma reação espiritual E ela disse Márcio Eu naquela hora percebi Pelo que Deus me mostrou E pelo que se manifestou Que a raiz do problema da minha filha É espiritual Eu disse a ela Então você precisa procurar um sacerdote E ali eu indiquei para ela o nome de dois sacerdotes Que ela deveria procurar Para rezar pela filha dela E eu fiquei Tenho ficado cada dia mais feliz Porque nós vamos percebendo O quanto este sacramental foi uma inspiração E quanta bênção e graça de Deus Já está chegando em tantos lares por meio dele Eu falava ontem para todos os que Acompanham o Sorrindo para a Vida Que esse presente Que nós estamos enviando No mês de dezembro Para aqueles que estão participando Da ação em família É único É único no sentido Não Desse sacramental Feito em metal Para você colocar na sua casa Mas porque junto com ele Estão indo as nossas orações Já há muitos meses Nós estamos orando Por todas as famílias Que estão participando conosco Desta ação em família Por isso este nome Ação em família Por isso o lema bíblico Eu e minha casa serviremos ao Senhor Porque mesmo que você esteja participando Sozinho da ação em família Você é o único da sua casa Que esteja participando Você faz parte de uma família E ao participar Querendo ou não A sua família está participando Por meio de você Então nós dirigimos Já há meses As nossas súplicas A Deus Em favor de todos 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 Que abraçaram essa inspiração Que se colocaram debaixo Desta determinação Que assumiram com empenho Numa atitude concreta O eu e minha casa Serviremos ao Senhor E como concretização Destas orações Nós pedimos ao Monsenhor Jonas Que abençoasse cada um Desses sacramentais Que você está vendo aí agora Pela televisão Esse que você vai estar recebendo Na sua casa Você nem vai precisar pedir para o sacerdote Te abençoar Porque ele já irá abençoado Com uma oração de exorcismo Aqui deste lado A oração aqui ó Em latim A cruz sagrada A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos É forte esta oração Então imagine você O que está aqui ó Que é a palavra de Deus Neste círculo Em volta da cruz O que está? Uma palavra de Jesus Para você Uma palavra de Deus Para você Que diz o seguinte Porque você se uniu A mim Eu o livrarei E o protegerei Porque você está se unindo A Deus nesta manhã Porque você está unindo Seu coração ao de nosso Senhor Neste dia Porque você cansou De viver longe de Deus Porque você está cansado De uma vida aos pedaços O Senhor está te dizendo Hoje Porque esta palavra É para você Porque você se uniu a mim Eu te livrarei E te protegerei Primeira coisa O Senhor vai nos livrar Dos pensamentos E sentimentos nocivos Vai nos libertar Dos nossos inimigos Materiais E espirituais E o Senhor Que nos liberta Vai nos proteger Ele mesmo É a nossa proteção Ele mesmo É o nosso escudo Quando nós Lançamos aqui Este sacramental Não está à venda Está certo gente? Então não adianta dizer Como é que eu faço Para comprar Ele não está à venda Ele é um presente Para aqueles Que participarem Da ação em família Se você o quer Participe da ação em família E a canção nova Vai estar enviando Para você Este presente É um presente Porque independe Do valor Que você envia Muita gente Envia Uma doação Bastante considerativa E recebe Um presente Algumas pessoas Não podem ajudar Contando Recebem o mesmo presente Então não é uma venda Então este daqui É para aqueles Que participam Da ação em família Mas muitas pessoas Adquiriram A medalha Que usa no pescoço Este aqui É para você Afixar Na entrada Da sua casa Para você colocar No lugar Visível Onde você trabalha Ele vem com um imã Atrás Você consegue colocá-lo Num painel de um carro Você consegue colocá-lo Na geladeira Da sua casa Você consegue Colocá-lo Afixá-lo sem cola Numa superfície de metal Mas se não for de metal Você passa uma colinha Você cola ali Mas a medalha Que nós lançamos Há um tempinho atrás É para você colocá-la Sobre o pescoço E sobretudo A Valdênia Que está aqui comigo Ao meu lado Foi uma das maiores Testemunhas Dos testemunhos Que foram chegando Das pessoas Que passaram A rezar Com este sacramental Porque o sacramental Ele é um É um sinal É perceptível É sensível E é eficaz É visível E é eficaz De uma graça Que Deus nos comunica É um objeto mágico? Nunca Mas ele nos coloca Na presença De Deus E o mal Nos vendo Na presença De Deus É obrigado A se retirar Da nossa vida Quando eu tive A inspiração Deste sacramental Eu tive Por causa do testemunho De dois homens santos Um deles Um deles Eu ainda não consegui Descobrir o nome Porque eu ouvi Essa história Eu era seminarista Um sacerdote Me contou Ele dizia Havia um homem Muito santo Um santo reconhecido Da igreja Eu é que não lembro O nome Que ele tinha Ele sofria Ataques Espirituais Fortíssimos Que inclusive Se manifestavam No corpo dele Como aconteceu Com Santa Teresa D'Ávila Como aconteceu Com São Francisco Dia 6 Como aconteceu Com o Padre Pio E ele Quando era atacado Ele caia no chão E se contorcia E tremia E ficava rígido Como num ataque epilético Mas era tão violento Que ele tinha certeza Que ele ia morrer E na hora Em que ele estava Tendo o ataque Ele ficava Tão sem forças E tão assim Sem reação Que nem pensar Ele conseguia Só conseguia agir Mas não conseguia Raciocinar Ele não conseguia Formular uma oração Então o que ele fez Ele mandou gravar As palavras da oração Que ele mais Apreciava dizer Para Deus E colocou Junto do peito Colocou Junto do coração Depois vou pedir Renata Para você pegar A medalhinha Para mim Tá bom E colocou Junto do peito Porque quando ele Tinha as crises O que ele fazia Já que ele não conseguia Rezar A hora que ele percebia Que a crise Estava para se manifestar Ele segurava Aquela oração Contra o peito E batia Como quem dizia Assim Senhor Eu não consigo pensar Eu não consigo rezar Mas tudo que eu tenho Para lhe dizer Está gravado aqui E como eu não posso Colocar pelas palavras Dentro do meu coração Eu como que tento Com a minha mão Mas tudo que eu tenho Para te dizer Senhor Está aqui Nisto que eu Mandei gravar Sabe É um jeito de rezar O que ele trazia Era um sacramental Era um jeito De rezar O que esse sacramental Faz conosco Ele consolida Ele materializa A nossa oração É como É como Aqui ó Aqui está a medalhinha Que eu falei Essa se você quer Você pode adquirir Está certo Essa está Para quem quiser comprar De um lado A oração Do exorcismo Vou esperar que pegue Está bom Do outro A proclamação Da palavra de Deus E nesse sacramental Que nós estamos enviando Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Sobretudo para ser Afixado Nos nossos lares Tem um formato Diferente Porque se você Colar a medalhinha Um dos lados Vai ficar escondido Então não Então nós Duplicamos Viramos para você Está certo E colocamos Embaixo Um pedido De bênção Livrai-nos De todo o mal E dai-nos A tua bênção Ó Deus Quem de nós Gente Não quer que esse Clamor seja Constante Sobre o nosso lar Sobre a nossa família Sobre a nossa casa Eu quero Então O sacramental É uma maneira Da gente Materializar A nossa oração E dizer assim Eu quero ter sempre Diante dos meus olhos Para eu saber O compromisso Que eu assumi Como eu tenho Uma aliança No dedo Não é essa aliança Que faz de mim Um casado Se eu tirar Estou menos casado Por causa disso Não estou Mas a aliança No meu dedo Ela serve Para que em todos Os momentos Ao olhar Para as minhas mãos Eu saiba Eu sou uma pessoa Comprometida Eu fiz uma aliança De amor Eu tenho um pacto De vida Com alguém Eu não posso Me esquecer E ao mesmo tempo Que é um sinal Para mim É um sinal Para qualquer outra Pessoa que me conhecendo Venha gostar de mim Que pode acontecer Mas ao olhar Para mim E ao gostar De mim E ao se interessar Por mim Se é uma pessoa Digna Se é uma pessoa De respeito Se é uma pessoa Decente Ao ver Na minha mão Uma aliança Vai dizer Eu não posso Investir neste homem Porque este homem Já tem uma família Já tem uma mulher Você está vendo Como funciona O sinal Quando nós colocamos Um sacramental Como esse Na nossa casa Ele é um sinal Para nós E para também O demônio É um sinal Para nós Porque nos lembra Eu sou de Deus Eu estou na presença De Deus O meu pacto Espiritual É com Deus E proclamo A oração A cruz sagrada A cruz de Cristo É a minha luz Não seja o dragão Meu guia Eu nada tenho Que ver com Satanás Retira-te Da minha vida Ó maligno Não me ofereça Os teus venenos Se é tão bom assim Bebe tu mesmo E ao mesmo tempo Eu olho ali Ao lado E vejo A promessa de Deus Porque você se uniu A mim Eu te livrarei E te protegerei Diz o Senhor E é um sinal Para o maligno Porque os exorcistas Mesmo contam Que esta medalhinha Este sacramental Ele é terrível Para o espírito infernal Porque ele consolida Tudo aquilo Que o maligno Menos quer A cruz de Cristo E uma expulsão Da sua ação Na vida das pessoas Você vê que tudo é curtinho? São poucas palavras Porque poucas palavras Ensinavam o homem santo A palavra que exorciza Ela ganha a sua importância Por sua capacidade de ser curta Por sua capacidade de fixar E atestar a verdade A oração mais rápida De exorcismo na Bíblia Foi feita por Paulo Virou para uma mulher lá Pitoniza e disse Em nome de Cristo Te ordeno Sai dela Acabou Gente foi o exorcismo Mais rápido Da história Ele durou o que? Durou Meio segundo? Durou instantes Mas veja Não está Nas muitas palavras Está na autoridade De um coração unido a Deus Quando você está com Deus Você tem força Quando você está com Deus O céu está contigo Quando você está com Deus Não é você quem tem medo do demônio É ele que treme Quando você chega Eu desejo de todo o coração Que nós possamos assinalar As nossas casas Os nossos lares Com essa presença sagrada Com o sinal santo da cruz E São Bento mesmo fazia isso Por isso a oração de São Bento Eu contei aqui muitas vezes De um episódio da vida de São Bento Em que Com um sinal da cruz E esta oração Ele afastou um espírito diabólico Que impedia Que a vida dele fosse para frente Porque a vida da gente É a nossa missão Deus tinha dado uma missão a São Bento Que não se realizava Estava impedida Por uma ação maligna Mas São Bento fez O que muitos de nós Não fazemos Diante do obstáculo Não sentou e chorou Não desistiu Não se revoltou Não ficou emburrado Fez beicinho E disse assim Se é tão difícil Então não quero mais O que São Bento fez? Enfrentou pela força da oração E quem foi que venceu? Vence a Deus E quem é de Deus? Num confronto espiritual Vence quem reza Eu termino aqui Eu fui Uma vez Rezar por uma pessoa Em Belo Horizonte Essa pessoa Estava Endemoniada E quando esta pessoa Passou pela oração De libertação Passou pelo sacerdote E foi libertada Eu perguntei para ela Como é que era Que eu nunca fiquei Graças a Deus Nem quero Mas perguntei para ela E ela disse assim Márcio Eu sentia o que esse espírito Demoníaco sentia E ele não se importava Com ninguém Mas quando uma pessoa Rezava Era terrível para ele E ela contou até De uma pessoa de igreja Que foi Mas que não causou O menor incômodo Mas uma pessoa de igreja Aí ela disse sim Porque veio com muitas Técnicas psicológicas Mas não foi capaz De rezar uma ave maria Incomodou mais Quem rezava Vence quem reza Nesta manhã Guarda Os nossos pensamentos E os nossos sentimentos A força do Espírito Santo Que é derramada Sobre nós na oração Amém Tantas coisas Me veio ao coração Mas o Márcio Já fechou com chave de ouro Vence quem reza Que me vinha Ju, Márcio Irmãos O demônio Ele quer nos cegar Márcio Ele quer nos ludibriar O tempo todo Nessa palavra Tudo que você foi falando Foi se destacando Mas quando São Paulo Diz aqui O Senhor está próximo Aí me veio Esse grande advento Que nós vivemos Na expectativa Da segunda vinda De Jesus Ele está próximo A Canção Nova Existe para esse tempo Mas também De dizer que o Senhor Está próximo Mais do que o Márcio Está próximo a mim O Senhor está próximo Por isso que a gente Pode se alegrar É Esse também é o nosso Motivo da alegria O Senhor está próximo Quantos Eu sou testemunha De quantos milagres Deus continua agindo Porque Ele está próximo Está próximo de nós Ele está aqui Junto de nós Nesta bancada Mas o Senhor está próximo Ele está junto de você E as vezes Como o Márcio falou O demônio nos pega Pelos pensamentos Eu anotei aqui Nós temos as alucubrações Mas nós temos os desvaneios também E as vezes a gente É tão fora da casinha Que você fala Acredito que a pessoa Está pensando uma coisa dessa Mas tudo isso É para nos distrair Daquilo que é a vontade de Deus Nós vamos rezar Nós vamos cantar Mas eu quero trazer Esta certeza para você O Senhor está próximo Porque Ele está aqui E agora Juliana Por isso é possível Através de um sacramental Como esse Que nós estamos presenteando A família Canção Nova Experimentar tanta libertação É porque Deus está próximo E Ele quer nos curar Amém Eu tomo posse Dessa graça Dessa verdade E o Márcio falando E me lembrando De que tanta gente Está precisando Dessa libertação Dessa cura Dessa louca da casa Que tem tomado conta De tantas pessoas Tantos pensamentos São os nossos pensamentos Que são os nossos pensamentos Que a gente vai se deixando levar Eu tenho certeza Que à medida que nós Nos aproximamos do Senhor Da sua palavra E tudo aquilo que o Senhor Nos propõe Como o Senhor está nos propondo Esse sacramental Precisamos nos revestir Precisamos nos guardar A gente tem se deixado levar Por tantas coisas Tantas ideias Tantos pensamentos De tanta coisa Que tem chegado até nós Que não nos ajuda A entrar nesse processo Até mesmo De libertação De cura Que o Senhor Quer realizar em nós Então nessa oração Que nós vamos fazer agora Rezando Pedindo mesmo Que o Senhor Venha libertando Os nossos pensamentos Porque nós precisamos Nos colocar nessa postura De quem reza Para que possamos Nos libertar De tudo aquilo Que tem nos afastado Da graça de Deus E a palavra de Deus Seus sacramentais Estão nos ajudando hoje A nos afastar De tudo aquilo Que quer nos derrubar Pensamentos Sentimentos Atitudes erradas Muitos que estão Se deixando levar Pelas palavras torpes Estão se deixando levar Pela raiva E diz aquilo Que não devia dizer Então vamos pedir Que o Senhor nos ajude Nesta manhã Rezando com essa canção Pedindo que o Senhor Venha nos curar Venha nos libertar Venha nos transformar Eu sei que podes curar Senhor Minhas feridas O meu coração Toca Senhor Toca Senhor Em mim Em mim Em mim Em mim Porque sozinho Eu não tenho forças Porque a minha alma Cansada está Toca Senhor Toca em mim Senhor Oh liberta-me Senhor Tu tens este poder Só uma palavra Tua basta, Senhor Cura-me, oh liberta-me Senhor, Tu tens este poder Só uma palavra Tua basta, Senhor Cura-me Cura Jesus, liberta o nosso coração Nesse momento eu quero trazer todas as intenções que chegaram pelas redes sociais Os pedidos da caixinha de oração Mas eu apresento a listagem de todos os nossos sócios De A a Z Todos os nossos sócios Todos aqueles que foram inscritos, cadastrados como membros da família Canção Nova Nós pedimos agora esta cura e esta libertação na vida de cada um deles Senhor, que o Senhor visite estas famílias Que o Senhor visite os arrecadadores, os evangelizadores porta a porta Aqueles que se consideram membros da família Canção Nova Mas que ainda não se inscreveram Mas que se sentem parte deste carisma, desta missão Jesus, toca agora Nós estamos proclamando esta ação em família E hoje, pela moção do Monsenhor Jonas Nós não estamos desistindo de ninguém Nós não abrimos mão de ninguém, Senhor Membro a membro da grande família Canção Nova Que seja alcançado por Ti nesta hora Aqueles que estão hoje participando pela primeira vez Amém, Senhor Acompanhando a Canção Nova Amém, Jesus Nós oramos, Senhor Também por estes Por esta gente Por este povo Que unido ao Sagrado Coração de Jesus Que unido ao Imaculado Coração de Maria Vai formando um grande exército do bem Um grande exército do amor Um grande exército da paz Quantas pessoas neste momento orando conosco Que vêm desta tradição familiar Avós, cristãos Pais, cristãos Homens e mulheres de bem Grandes lutadores Sempre generosos Dispostos a ajudar a todos Aqueles que precisam E que deixaram para nós Esta herança de fé Senhor, nós te agradecemos Que por meio da Canção Nova O Senhor vai congregando O Senhor vai unindo Esses corações Essas almas Numa grande força de evangelização E de salvação Por este Brasil E por este nosso mundo Tão perdido e tão necessitado Esse mundo que Jesus ama e quer salvar Nós te bendizemos Senhor E te pedimos Derrama a tua graça Sobre todos nós Nós precisamos Da tua bênção neste dia E te pedimos Esta bênção toda especial Sobre esses que se comprometeram Dizendo sim ao chamado Que o Senhor fez Os consagrados Os engajados Na obra da evangelização Os sócios evangelizadores Os porta-a-porta Cada homem e mulher de bem Que se tornaram amigo desta obra E ajudam ao seu modo Aqueles que divulgam Aqueles que rezam por nós Aqueles que há muitos anos Fazem parte desta família Aqueles que acabaram de chegar E se alegram maravilhados Com o que Jesus é capaz de fazer Sobre todos nós Senhor Nós pedimos Dá-nos a tua bênção Dá-nos a tua bênção E nós já louvamos a Deus O sentimento que me vem É de uma profunda libertação Deus está libertando a muitos de nós Das cadeias, maço Das opressões Pessoas que estavam À sombra da morte Deus está agindo Esse já é o nosso Rosana Bendito seja Deus Bendito seja Deus Que está agindo no nosso meio Amém Quero saber do seu testemunho Da sua participação Micaele, fale para nós Um pouco do povo de Deus Falo sim Eu quero confirmar Val, isso que você trouxe Porque enquanto nós rezávamos A imagem que o Senhor me dava Era de um coração E esse coração Era como se ele tivesse Bem fraco Os batimentos Bem fracos Enquanto nós íamos rezando E louvando a Deus Esse coração Ele ia tomando De uma força Os batimentos E ele ia voltando Essa era a palavra interior Voltando a viver Então o Senhor Verdadeiramente está nos libertando Talvez você estava sim Essa palavra para você Então tome posse Da graça de Deus Eu quero deixar um beijo Aqui bem Bem grande Para quem está comigo Nas redes sociais Você pode participar Acessando as nossas redes sociais E deixando o seu período De oração Mas também louvando a Deus Aquilo que você quer louvar a Deus Com a canção nova Pela canção nova Os feitos de Deus Na sua vida Quero falar da Jessica Lani No Facebook Ela fala assim para nós Bom dia Deus abençoe vocês Venho passando por grandes tribulações Mas graças a Deus E com as palavras da canção nova Estamos passando por tudo isso Ela falou um pouquinho Do que ela está vivendo E ela falou Eu irei pessoalmente Levar o meu testemunho Habita a senhora na nossa casa Ela já proclamou A vitória de Deus Na vida dela Vem aqui Jessica Lani A gente quer sim Saber do seu testemunho Tem o Milton Sericavo Pelo e-mail Ele fala assim Bom dia Micaela Paz de Cristo a todos E ele fala para nós Fiz a minha diferença ontem Eu iniciei o programa falando A gente falou aqui O que é que você pode fazer E ele fala assim Realizando meu depósito bancário Procurando auxiliar Dentro dos meus limites Pois continuo desempregado Não sou sócio Mas pela segunda vez Dentro daquilo que eu posso Eu ajudo Então Deus abençoe Tantos outros É um bombardeio aqui De generosidade De pessoas que fazem Seu algo a mais Principalmente O que me chamou a atenção Val, Márcio Aqueles que estão desempregados Falam olha Eu juntei ali 20 reais Juntei 10 reais E eu estou ajudando A canção novo Porque eu acredito Nessa obra Então Deus abençoe Tem muitas pessoas Micaela Como Milton Que não são sócios Porque vivem uma situação Inconstante Nas suas finanças Ele diz Porque não está empregado Mas tem muitas pessoas Que tem trabalhos Que oscilam muito E às vezes Não conseguem Num primeiro momento Se associar Mas ajudam sempre Muita gente Por onde eu tenho passado Em missão Tem perguntado assim Márcio Eu ainda não sou um sócio Eu gostaria muito De participar Da ação em família Eu tenho explicado Para a pessoa Que é a coisa mais fácil Do mundo Basta você fazer A sua ajuda No valor De 40 reais Ou mais Por que nesse valor Gente? Porque o sócio Evangelizador Que está participando Da ação Ele, além da colaboração Que mantém esta obra Mensal Ele está ajudando Com o valor De 20 reais Pelo menos Sim Então, quem não é sócio Para a gente não fazer Uma injustiça Ao sócio Um valor Para a pessoa Participar da ação Seria os 20 Da Manutenção Da Da ação Da ação Mais Um valor semelhante Para a ajuda Da manutenção Então, qualquer ajuda Que está sendo oferecida No valor de 40 reais Ou mais Porque, às vezes A pessoa diz assim Eu quero ajudar Eu estou vendo É uma obra séria Eu quero ajudar Com mais A partir dos 40 reais Você já participa Da ação Basta fotografar Não é? O seu comprovante De depósito De ajuda De transferência Ou dar um print Na tela do celular Ou do computador Não é? Quem fez Pelo meio eletrônico Sabe como fazer isso E enviar para nós Junto com O seu telefone Seu endereço Nome completo E o CPF Enviar para onde, Marcos? Clube.relacionamento Arroba Canção nova.com Só isso Só isso Você fez a doação Fotografou Manda para esse e-mail Mas eu não tenho e-mail E não sei lidar com o e-mail Então pega o bilhetinho Lá Do comprovante Que você fez Coloca dentro de uma cartinha E envia para Cachoeira Paulista Caixa Postal 57 Cachoeira Paulista Caixa Postal 57 Que vai chegar aqui Para nós E nós vamos receber E vamos enviar para você O seu presente Está certo? Agora Quem é sócio? Como é que participa? Quem é sócio? Está aqui na mão Esse mês Nós estamos enviando Para você A revista Está bonita aqui A temática de Natal Já a gente desejando A você Feliz Natal Mas além da revista Você vai receber Um boleto Que é duplo Na verdade Uma fônia Com dois boletos Partezinha azul Parte do boleto Da manutenção Está ok Embaixo nós temos Aqui o boleto extra Que é o do algo a mais Então atenção sócio Que é em São Novas Chegou a Casa Lotérica Ao Caixa Da Agência Bancária O Supermercado Farmácia O local onde você Costuma fazer A sua contribuição Lembre-se Que são dois boletos Você pode fazer A sua doação Já fica registrado Contribuiu, Márcio Com o boleto extra A gente já recebe Aqui no cadastro Do Clube da Evangelização A sua participação E a gente já vai enviar Para você Com todo carinho Este sacramental Que é o presente Referente nesse mês De dezembro Mas hoje Nós queremos Convocar Ah, está me lembrando aqui Porque vai o adesivo também Junto com o sacramental Junto com o sacramental Seu adesivo Eu e minha casa Afinal de contas Você participou Participou da ação Não é? Para você colocar no carro Na janela Enfim Você vai escolher O melhor local Para proclamar Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Mas hoje De maneira muito especial Quero convocar Toda a família A Canção Nova A realmente participar Da nossa ação Nós já estamos com ela Márcio Desde outubro Graças a Deus A maioria de nós Já entendemos Toda a mecânica Como se faz Para participar da ação Muitos já me disseram Através das redes sociais Que receberam a revista O boleto Alguns inclusive já até Fizeram a sua doação Nesse mês de dezembro Mas nós não temos tempo A perder Nesse mês de dezembro Márcio e irmãos Que estão aqui Nós precisamos ir Num ritmo mais acelerado Então nós estamos Convocando A todos os nossos sócios A todos esses membros Da família A Canção Nova Como o Márcio Nos orientou agora há pouco São membros da família Mas que ainda não se cadastraram A participarem conosco Participe com a gente Porque nós estamos lutando Pela sua família também Nós contamos com a sua ajuda E com a sua iniciativa Olha, hoje nós falamos tanto Desta ação de Deus Na nossa casa Na nossa família Nós não combinamos nada Com a Juliana de Paulo Né? Verdade E as canções Que ela escolheu Foram inspiradas Por Deus Para a família Então eu acredito Que você Que está acompanhando Provavelmente Foi muito tocado Nesse sentido Este livro Uma maneira De salvar o seu lar Eu trabalhei bastante Juntamente com toda A comunidade Canção Nova Para que ele chegasse Em suas mãos Antes deste Natal Para que neste Natal Ele seja um sopro De esperança Para a sua vida Porque talvez Tudo que você esteja Precisando Nesse momento Seja encontrar Uma maneira De salvar o seu lar E olha aqui O que você vai encontrar Neste livro E que talvez seja o complemento Ou a resposta particular Que nesse programa Hoje você Não encontrou Mapa para entrar No coração De uma pessoa Por que que os casais Se desentendem? Como resolver Os desentendimentos Em família Desde o namoro Até que a morte Os separe Mulheres pensam Ele nunca vai mudar Homens dizem Ela não é a mesma Com quem me casei Não é assim? Em um capítulo Especial aqui Deus pode recuperar Tudo o que se perdeu Mas o meu casamento Está perdido Minha filha Meu irmão Não diga isso Deus pode recuperar Tudo o que se perdeu Por que os casamentos Hoje não duram mais Como antes? O que fazer Para que o seu casamento Nunca acabe? Como curar? Como consertar Um casamento chato? O que fazer Para que os seus filhos Cresçam alegres E serenos? Como uma piada Quase causou um divórcio Esse capítulo aqui É muito bom Lute até o fim Pelo que é ser Olha para você Que estava pensando Em desistir E aqui Esse capítulo 46 De ouro Recomendações Para um matrimônio feliz Página 71 Coisas que todos Deveriam saber Antes de casar Mas ninguém Se lembra De ensinar E este livro Ele fecha Com um momento Profundo De cura interior Porque muitos De nós Estamos precisando Desta cura No nosso coração Quem adquire Este livro Acaba por ajudar Duas pessoas Primeiramente A si mesma Porque a grande ajuda Que você oferece Ao mergulhar Nas páginas Desse livro E rezar com ele É a você mesmo E a sua família E mais quem Márcio E você colabora Com a Canção Nova E mantém A evangelização Acontecendo Porque todo investimento De compra Que você faz Dos materiais De evangelização Entra direto Na nossa campanha Também É verdade Então acesse Loja.cansaonova.com Você pode ligar Também no 12 3186 2600 Para adquirir Este e outros Materiais de evangelização Tem CD da Juliana As canções Que o Márcio falou Inspiradas para a família Vão ajudar a sua família Quanto alcançamos O dia de ontem Graças a Deus Márcio Fiquei muito feliz Gente 8% Família Canção Nova Então começamos Com plenos vapores Começamos com a corda toda Este mês de dezembro Lembrando que é o último E o único Agora Para nós fecharmos O 100% Porque nós precisamos Gente Alcançar o 100% Da evangelização E o 100% Para manutenção Desta obra Quero mostrar aqui Para você Para a gente Terminar o nosso programa Não é com boas Com excelentes notícias Olha Através do boleto Nós alcançamos Quase 800 mil reais No dia de ontem 7882 mil 504 reais 3137 centavos Mais do que o dobro Pelo débito automático Significa que as pessoas Saíram de casa Não é Márcio? Exatamente 334 mil 31317 reais e 95 centavos Pelo débito automático Pelo depósito identificado Que também foi muito bom 148 mil 253 reais e 44 centavos O Davi Nosso departamento de audiovisuais A para e passo ali com o boleto 661 mil 27 reais e 23 centavos Tudo isso Juntou esses 8% Que nós já avançamos No primeiro dia Da nossa campanha Sabe o que a gente precisa fazer Para fechar os 100% É só repetir a experiência de ontem Hoje, amanhã, depois Se a gente conseguir um dia Por que a gente não consegue todos? Não é verdade? Claro que é verdade Eu topo E afinal de contas Quem está unido a Jesus Vence Não é? Beijo família Canção nova Às 10 horas Programa especial Com muito testemunho Para você Tá bom? Micaele Deus abençoe Deus abençoe você Março Ju Alexandre Deus os abençoe Até amanhã Se Deus quiser Ah não, a Tati tem mais Especial de campanha também A gente se encontra Qual o telefone, Val? Para entrar em contato conosco Porque a gente falou de vários meios Hoje a gente esqueceu do telefone Quem está nos acompanhando hoje E conhecendo a canção nova Que queira adquirir o livro Que queira adquirir o kit Que queira adquirir a medalha E quer entrar em contato pelo telefone Qual é? 12-3186-2600 Anote esse telefone Que por ele você fica sabendo de muita coisa Ou Ou você pode acessar Loja.cancionnova.com Quanto fácil Família, agora sim Beijo no coração E a gente volta com mais Sorrindo pra Vida amanhã Se Deus quiser Habita Senhor em nossa casa Habita Senhor em nosso lar Habita Senhor em nossa alma Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Vem habitar aqui Senhor nosso Deus Habita Senhor em nossa casa Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Vem habita Senhor em nosso lar